Rita do Sapucaí, um carro pegou fogo e ficou completamente tomado pelo fogo lá. De acordo com os moradores, a Guarda Civil e o Corpo de Bombeiros estiveram no local e combateram as chamas. Olha só, o carro ali já era, hein? Ali já foi, já foi. No popular já deu PT, que eles falam? Derreteu, derreteu, já era. Porque olha só, olha a altura das chamas. E quem mora ali do lado, imagina na casa o medo de pegar fogo na casa? Então você vai vendo Santa Rita do Sapucaí, rua da Pedra. E a Pedra esquentou lá mesmo. Agora a polícia vai apurar para a Sapucaí.